Tingo pelo, tingo pelo, a casa tá certo, não faz mal, 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 não faz mal. Não, não faz o ombro. É cheiro, eu deixo. Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Nara Cristina e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, estou aqui hoje com a presença ilustre da Mayara, vocês já conhecem, Pra falar pra vocês Pra contar pra vocês um pouquinho Um pouquinho, não Muita gente perguntou Você é bem blogueira de escola Muito blogueira, mentirosíssima Ninguém quer saber Ninguém quer saber Ai meu Deus Então, se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever no canal Aqui embaixo, tá? Deixa o seu like Não esquece de compartilhar esse vídeo Comentar aqui abaixo o que você achou, tá? Antes mesmo de começar o vídeo, você já pode comentar Mas enfim, gente Estamos aqui hoje pra contar pra vocês um pouquinho Sobre todo o nosso investimento aqui no estúdio O quanto a gente gastou no total E a gente decidiu trazer esse vídeo Porque como a gente já trouxe os outros vídeos Contando pra você como a gente fez pra montar o estúdio Mostramos o tour pra vocês aqui pelo estúdio Então a gente resolveu gravar esse vídeo Pra contar mesmo o quanto a gente investiu em dinheiro, tá? Maiara vai falar aí pra vocês Então, gente Primeiro lugar que a gente... A gente vai falar o preço E o lugar que a gente comprou Primeiro lugar Mercado livre Cadeira de escritório Cadeira de maquiagem Dois puffs Duas fitas de LED Que acho que cada uma tinha 5 metros Isso As lâmpadas Dez lâmpadas Bolinha Aquela pequenininha Pra colocar na ring light Foram 900 reais Isso Arredondando assim Foi 900 reais todos esses produtos Foi 850 e pouquinho Mas a gente arredondou tudo, tá? 900 reais Eu achei que ela ia falar Foi uns 890 Mas eu arredondei pra 900 Ah não, desculpa, errei Foi 890 e pouco É? Porque tá escrito 850 Então mais 46 embaixo Ah, então Foi 896 pra ser exata Mas enfim Então as compras no mercado livre Foram essas Ao total deu 900 reais, então Próxima loja Havan Na Havan a gente comprou Dois tapetes O da porta Eu tinha esquecido de falar Dois tapetes O da porta E o rose gold Que a gente deixa aqui dentro A cortina Seis taças O varão da cortina Essa árvore de natal Que tá aqui atrás E um babyliss Isso Aí foram 600 e alguma coisa 650 reais Mais ou menos E a gente fez essas compras Na Havan parceladas Outras coisas A gente pagou tudo à vista Mas como não Acho que não deu, né? Pra pagar a vista A Havan também Aí como eu tenho O cartão de lá, né? Porque Pobre tem que ter O cartão de loja Então eu já aproveitei Que o pagamento é facilitado É um pouco caro, gente As coisas lá Mas a gente resolveu Comprar lá Parcelamos em 5 vezes Esse valor total De 600 e pouco Ficou 100 e pouco Ficou super baratinho Assim, pra gente É, a única conta Que a gente ficou fixa Assim, é essa E o aluguel Que não tem como não colocar, né? Mas enfim Então a gente comprou Esse tapete rose gold Que vocês viram no tour Que ele é maravilhoso Foi um pouquinho caro Foi um pouquinho Mas foi um investimento Que a gente investiu Assim, sem dó, né mãe? Isso Porque quando a gente viu Só tinha ele Tinha ele e um maior Só que ele era o que cabia Perfeitamente aqui No nosso espaço O outro ia ficar muito grande E era uns cento e poucos reais Mais caro Aí esse que a gente comprou Foi duzentos reais Tinha que ser ele Não tinha que ser outro, né? Era o único, gente Foi caro, foi Mas a gente investiu Assim, muito gosto E a cortina Maravilhosa Do jeito que a gente queria Fininha Não é um tecido pesado Ela foi Ela é bem grandona Ela tem Eu acho que é Três metros de largura Ou quatro Eu acho que é quatro Quatro de largura Por dois e oitenta Dois e oitenta De comprimento Então ela foi Duzentos reais também E as outras coisas O babyliss foi Oitenta e pouco, né? Arredondando então, gente Foi seiscentos e pouco A gente parcelou tudo em cinco vezes, tá? E é isso As compras na Havan foram essas Depois a gente comprou As escrivaninhas Na Magazine Luiza Fala aí Aí vem a Magazine Luiza Que a gente comprou Duas escrivaninhas Por quatrocentos e setenta e dois reais As escrivaninhas são Aquela branca Que a gente colocou As coisas do café Que ela é monta em L E a pretinha Que a gente faz de penteadeira Quatrocentos e setenta e dois Quatrocentos e setenta e dois As duas Lembrando que a gente não comprou Uma penteadeira Pra colocar aqui no estúdio Porque Uma penteadeira é caro, né, gente? Vocês sabem Porque por enquanto Não temos tantos produtos De maquiagem assim Então a escrivaninha Que a gente comprou Com duas gavetas Tá tendendo super bem No momento Mais pra frente Quando a gente crescer mais Se tiver mais maquiagem A gente investe uma penteadeira E é isso Aí a gente veio aqui No centro da cidade Nessas lojinhas baratinhas De chinês E a gente comprou Os vidros que a gente colocou Como Porta cápsulas de café Baleiro E tinha outro vidro Que acabou caindo no chão E quebrou Que a gente colocava As luzes de fada dentro Pra dar um charminho De decoração Mas aí os três vidros Foram bem baratinhos Aí teve a suqueira Teve duas lixeiras Uma de Inox E uma de Duas de plástico Duas de plástico E uma de inox Isso Teve o organizador Que a gente coloca Pincéis Essas coisas Aí tudo isso, gente Deu 250 reais Todas essas coisinhas Assim de decoração De utensílios Deu esse valor E o que mais, né Que a gente comprou? Aí vem gasto Com tinta, tecido E a cola Pra colocar o tecido Na parede Foram 150 reais A cola e o tecido Foram 150 E o valor das tintas A gente teve que pintar Esse espaço Porque tava bem feio As tintas Deu Cento e pouco Ah As tintas Foi 185 E o tecido E a cola 156 Isso Exatamente Pra ser mais exato Aí veio Gastos com a toalha Que a gente comprou As toalhinhas De rosto Na perna Bucanas Foi 41 reais 5 toalhas 5 toalhas 5 toalhinhas 41 reais Que a gente usa Pra cobrir a cliente Pra não cair maquiagem nela Isso Eu uso pra apoiar Na bancada Quando eu vou fazer rena Pra não cair sujeira Na bancada Basicamente isso Aí veio os gastos Com vassoura Arrudo Pazinha Saco de lixo Deu 50 reais E a gente foi pro mercado Cápsula de café Água Açúcar Adoçante Colherzinha Copo descartável De isopor Pra tomar café Água Né Uma engradada de água Que a gente comprou É essas coisinhas Tudo pros nossos clientes Se sentirem Essas coisinhas Deu 250 reais E pra gente também Porque a gente come Mais do que as clientes Aí A gente comprou As cápsulas de café Pra minha cafeteira Que eu tenho em casa Que a gente ia trazer Era uma Dolce Gusto Era não É Só que chegou aqui No estúdio Aqui é tudo 220 E a minha cafeteira É 110 E ela nem lembrou Desse pequeno Grande detalhe Esse pequeno detalhe Então a gente correu Pro Extra Extra Adoro vocês Aí a gente correu Pro Extra E comprou uma cafeteira Dolce Gusto Por 270 reais E detalhe A cafeteira da Mai Que ela tem em casa Além de 110 Ela era preta e vermelha Que não ficava muito Dentro da nossa decoração Do estúdio Mas era ela Que a gente ia usar Sem problema Aí como não deu Ela foi e achou Uma toda preta Preta e cinza E aí ficou perfeito aqui Aí vem o nosso uniforme Duas blusas Pretas Simples Foi no Extra Também Pra gente No Extra do shopping Aí foi 70 reais As duas blusas E compramos Duas sapatilhas Pretas da Moleca Bem confortávelzinha Que as duas Saíram 120 reais Aí veio A gente precisou Do que mais? Na urgência Um dia antes de abrir A gente se deu conta Que a gente precisava De mais um aparador Isso Isso Tem um aparador Ainda E as minhas letras A gente recolou ainda É não Nem as coisas de cabelo Então aí a gente Se deu conta De que a gente Precisava de um aparador Corremos Nas Casas Bahia E Procuramos o aparador Achamos lá Só que a gente Precisava com urgência Não dava pra esperar Não dava pra esperar E montar E entregar Então a gente Já comprou montado Levou embora No carro mesmo Aí a Esse aparador Que tá aqui Esse aparador Que tá aqui atrás Aí de 219 Ele saiu por 175 reais E a gente trouxe Isso Porque ele era Mostruário Então se era mais barato Era a última peça Isso E aí falando das ring lights As lâmpadas Que a gente comprou De bolinha Era pra minha ring light Que eu já tinha em casa Que eu tinha comprado Ano passado Pra gravar vídeo E ela tava lá parada E a gente comprou As lâmpadas de bolinha Porque ia ficar mais bonito Só que quando as lâmpadas Chegaram A gente percebeu Que elas eram muito fracas Não tava iluminando o suficiente Aqui E vocês sabem Que pra maquiagem Tem que ter uma boa iluminação Aí a gente resolveu Investir em outras lâmpadas Nas maiores Tamanho normal Mesmo essas lâmpadas De LED branca Compramos 10 lâmpadas E cada uma Foi 8 reais Então teve esse gasto Também de 80 reais Mais A ring light nova Isso Mais outra Porque a gente não quis Desfazer da antiga Pra deixar com as bolinhas Pequenas Que a gente achou bonito E aí a gente mandou Fazer outra Igualzinha Ficou 140 E aí a gente pediu Pro rapaz Que fez a ring light Fazer um nicho Pra gente Grandinho Com várias divisórias Pra gente colocar Os produtos de maquiagem Que a gente tem Pra vender Isso E aí a gente vai buscar Essa semana Depois a gente mostra Pra vocês Que ficou 40 reais 45 reais O nicho Bem barato Gente Se vocês quiserem Um contato desse senhor Ele mora em Praia Grande É uma curva do S Ele faz bastante coisa Assim de MDF Super baratinho Em conta Ele e a esposa dele São super atenciosos Quem quiser o contato Vou passar Tá bom? E vem as coisas de cabelo Que a gente tava sem alguns materiais Pra fazer penteado E a gente precisou de última hora Comprar E aí foi 150 reais 150 reais Foi grão Com presilha Spray fixador E gente Lembrando que Só coisa de cabelo E lembrando que As maquiagens Pincel Todas as coisas Que a gente trouxe pra cá Foi tudo que a Nara tinha E ela trouxe pra cá Pro estúdio Tinha algumas coisinhas Também acabei trazendo E aí a gente foi E tinha alguns produtos Que era que a gente vendia E a gente acabou ficando Pro nosso estúdio Então por isso A gente não precisou Comprar muita coisa Mas Vem novidades por aí É, vem novidades por aí Eu andei comprando agora Essa semana Uns produtos novos de maquiagem Que eu era louca pra testar Topíssimos Topíssimos, gente Pelo menos eu vejo Que é topíssimo Eu tô louca pra chegar aqui No canal e mostrar pra vocês Então quando chegar Eu vou vir fazer resenha Resenha não Vou vir fazer um testando Aí pra vocês Dos produtos novos de maquiagem Tá? Só coisa top É pra uso profissional Então É isso Aguardem Então, gente Então Totalizando Foram essas coisas Totalizando o nosso gasto Com o aluguel Ficou de 5 mil reais Isso Não foi assim Uma coisa muito cara Porque também O nosso estúdio É bem pequenininho E a gente procurou Tudo mais barato Procurou lojas acessíveis A gente pesquisou bastante A única coisa que a gente Não pesquisou Foi o tapete Mas Porque é o nosso xodó De resto A gente pesquisou Mas de resto A gente pesquisou muito E tipo Foi tudo muito rápido Gente Como a gente já falou Pra vocês Em uma semana A gente resolveu tudo Ficamos pesquisando Na internet Nas lojas Enfim Compramos tudo Das coisas Mais em conta Que tinha Mas Então o investimento Total foi esse De 5 mil reais Assim Arredondando Então é isso Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Como eu já falei A gente resolveu Trazer esse vídeo Pra você Que tá pensando Em abrir alguma coisa Se você já pensou Ou não faz ideia De quanto gastar De quanto investir Esse foi o valor Que a gente precisou investir É mais ou menos isso Lembrando que É pra você Que tá pensando Em abrir algo Como esse Como o nosso Porque como o outro A gente não tem base De investimento Mas enfim Espero muito Que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aqui abaixo Pra gente saber Tá bom Um beijo Até a próxima Até o próximo vídeo Tchau, tchau